A Destruição da Razão Ediardias de Vasconcelos Um livro escrito por George Lucas Obra essencialmente polêmica Contestada academicamente Grandes intelectuais Atacaram o livro Sem piedade Direita e esquerda Todavia o livro criou impacto acadêmico Ódio e fascinação Deste modo A Destruição da Razão O livro deve ser Analisado Epistemologicamente No entendimento do Aspecto Ideológico do livro Foi estabelecido A respeito Do referido livro Uma certa Demonologia Devido a crítica Epistemológica Formulada por Lucas Ele mostra Analiticamente Que a partir de Schilling Schopenhauer Schopenhauer Nietzsche Heidegger Entre outros acadêmicos O pensamento alemão Caminhou na perspectiva da Irracionalização Na defesa da Anticivilização Deste modo A razão A razão foi destruída Na negação do Marxismo Ortodoxo A destruição Do materialismo histórico E Sobretudo A dialética Marxista No entendimento Contraditório Das relações Sociais Todo pensamento Que não objetiva Superar A luta De classes A eliminação Do pensamento Filosófico Fundamentado No liberalismo Econômico A superação Da mistificação Da realidade Política E econômica Portanto A razão Foi destruída Devido Ao distanciamento Do pensamento Clássico Do próprio Marxismo Não se faz Transformação Social E política Sem o domínio De uma Hermenêutica Verdadeiramente Científica Qualquer Distância Do pensamento Clássico De Marx Fundamenta-se Na Antirracionalidade Com efeito O mundo Moderno É Essencializado Na antirrazão A racionalidade Não lógica Que não Defende A igualdade Social Deste Deste Modo O papel Da filosofia Criticar A razão Que não Entende O processo Racional Tal procedimento Deve ser Eliminado Por ser Contrário Ao desenvolvimento Da Civilização Sendo Assim A Verdadeira Civilização Só Será Possível Com O Socialismo Deste Modo Qualquer Outro Caminho Caracteriza-se Como Desvio Da Racionalidade Científica Sendo O Estabelecimento Da Antirrazão Essencialmente A Crítica Desenvolvida Por Lucas Com efeito A Verdadeira Razão Foi Destruída Por Ideologia Política A Serviço Do Capitalismo Liberal E De Jardias De Vasconcelos Desenvolvida 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 Desenvolvida